Quer gerar mais engajamento no seu conteúdo, fazer as pessoas participarem, comentarem, compartilharem, fazerem parte da sua comunidade? Então, pega esse vídeo até o final. Olá, tudo bem? Eu sou Rafael Reis e essa é a série Marketing Hacks, onde eu comento sobre pequenos hacks de marketing que você pode aprender e usar no seu empreendimento digital, no seu negócio, no seu site, no seu blog, no seu curso online. Muita gente quer saber o que leva as pessoas a engajarem com determinado conteúdo. Como é que eu aumento o engajamento? Uma das coisas que eu percebi ao longo do tempo, tanto nos meus projetos, quanto trabalhando com alunos e com clientes, é que quando você gera uma conexão emocional com as pessoas, elas se engajam naquele conteúdo. Então, toda vez que tem um conteúdo que gera mais controvérsia ou que gera mais emoção ou que gera uma reação nessas pessoas, elas vão engajar mais com esse conteúdo. O vídeo mais comentado do meu canal e o vídeo que tem mais likes por view é um vídeo em que eu respondo a pergunta de um hater. O cara colocou uma pergunta muito agressiva, de uma forma bastante enfática e eu fiz questão de responder a pergunta dele. O curioso é que um ano depois o cara viu a minha resposta, me mandou uma mensagem no Twitter e falou cara, eu adorei a tua resposta. Eu tava meio de saco cheio naquele dia, desculpa meu mau humor, mas pô, gostei demais aí, valeu. Ou seja, o cara deixou de ser um hater e passou a ser um admirador do trabalho e depois disso ele já me mandou outra mensagem falando, pô, acompanha o teu trabalho aí, acho super legal. O que é que gerou esse nível de engajamento? Não é o vídeo com mais views no canal, de longe não é, mas é o vídeo que mais teve comentários, likes e compartilhamentos pela quantidade de views que ele teve. Então essa é uma conta que você vai ter que fazer pro seu conteúdo. Você vai pegar o número de visualizações que esse conteúdo teve e dividir pelo número de shares, né, de compartilhamentos, pelo número de comentários, pelo número de interações que ele tem, se for um vídeo, pelo número de likes, né, de pessoas que clicam lá no joinha do vídeo. E com isso você vai conseguir saber a taxa de engajamento. Existem até plugins pra WordPress, você usa o WordPress, que fazem uma parte desse trabalho. Na prática, medindo os dados do engajamento, você vai conseguir saber qual conteúdo tem mais impacto nas pessoas, qual é a emoção que ele desperta e como isso faz as pessoas interagirem com o seu conteúdo. E quanto mais você fizer esse tipo de conteúdo e gerar esse tipo de sensação, mais a sua mensagem vai ser espalhada. Lembra uma coisa que eu já comentei em outros vídeos da série Marketing Hacks sobre você viver a sua mensagem? Quanto mais você gera uma mensagem que gera impacto nas pessoas, que faz sentido pra elas e que se conecta, mais elas vão compartilhar essa sua mensagem e mais gente vai ter acesso ao seu conteúdo a partir desse engajamento. A única forma de você saber é você produzir e interagir de verdade com essas pessoas. Então cada vez que alguém colocar um comentário, na medida do possível, responda. Tem gente que recebe 10 comentários por dia, 15 comentários por dia e consegue responder a todos. Tem gente no mercado que recebe 500 comentários por dia. Tem até equipe pra responder comentários e pra interagir com as pessoas, porque o volume é realmente muito grande. Agora, a maior parte dos casos não chega a tanto, né? Não tem um volume assim tão insano que seja humanamente impossível você responder. O que eu geralmente faço e recomendo a todo mundo fazer é separar uma parte do seu dia pra esse monitoramento das mídias sociais. Então você coloca em todas elas o mesmo e-mail de contato e você tira uma parte do seu dia pra olhar esses e-mails e ver quem tá interagindo com você, quem tá te mandando perguntas, quem tá fazendo comentários, quem tá querendo saber mais sobre aquele assunto, inclusive saber quantos compartilhamentos o seu conteúdo tá recebendo. E aí você consegue fazer conteúdo mais direcionado pra aquelas ações que você já viu que dão resultado. Ou seja, você vai medir e vai analisar. Você vai trabalhar em cima de dados, não em cima do feeling, em cima daquilo que você acha. Pra começar, o seu feeling é extremamente importante. Porque é você que conhece do seu negócio. É você que conhece os seus clientes. É você que sabe o que eles querem, o que eles perguntam, as dúvidas que eles têm. Mas conforme o tempo vai passando, às vezes você vai ficando sem inspiração ou você tá numa fase mais corrida e não tá conseguindo produzir, aproveita esse momento e essas interações que a sua própria audiência já tem com você pra aprender mais sobre as necessidades que ela tem. Às vezes você já fez um conteúdo sobre uma determinada dúvida e ainda assim uma outra pessoa te perguntou a mesma dúvida. Você tem duas alternativas. Ou você responde com aquele conteúdo que já tá publicado ou você faz um novo conteúdo, um novo vídeo pra responder aquela mesma dúvida. e você cria uma nova oportunidade das pessoas interagirem, comentarem, replicarem e te darem dados sobre o que funciona e o que não funciona no seu mercado com o seu produto, com o seu discurso. Então, ao invés de ver o que os outros estão fazendo, tenta olhar pra dentro do seu negócio e entender o engajamento do seu público com você. Essa é a melhor forma de você fazer marketing no estado da arte. É você entender o seu público, a sua audiência e conversar com eles de verdade. Aí você vai conseguir fazer um conteúdo realmente diferenciado e engajador. Eu sou Rafael Reis e essa é a série Marketing Hacks, onde eu comento pequenos hacks de marketing que você pode usar no seu marketing digital, no seu marketing de conteúdo, como empreendedor digital pra tirar o máximo resultado possível das suas iniciativas de marketing digital. Pra acompanhar essa série, cadastre-se aqui embaixo no botão vermelho ou deixa o seu e-mail e o seu nome e a gente vai te enviar conteúdo toda vez que sair um vídeo novo. É isso aí, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho